O início da terceira temporada de One Punch Man é muito da hora, e como o anime tá chegando já já, em 2025, vamos começar aqui uma série de vídeos só falando sobre a terceira temporada, o início dela e as diversas batalhas que vão acontecer. Pra você assistir toda essa série, você precisa primeiro deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um spoiler é que o próximo vídeo dessa série já é a batalha do Garou contra o Orochi, ela já acontece no início. Pra você assistir, tem que deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se ficou curioso, segue comigo, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. A temporada já começa com a reunião dos executivos da Associação dos Heróis, debatendo sobre a derrota da centopeia anciana. Quem poderá ter sido aquele que derrotou ela? Não poderia ser outro, senão o King. Eles confiam muito que foi a força do King que obliterou toda aquela centopeia. O Sith determina nesse momento que o Garou é um monstro, e ele é um monstro de nível dragão. Ele fica impressionado com como ele fugiu do Silver Fang, porque ele tem total confiança na força dele e que ele não pegaria leve mesmo sendo seu ex-aluno. Mas tem certeza que o Garou não vai ajudar a Associação de Monstros, não porque ele não queira, mas pelos ferimentos que ele tem. Não daria tempo pra ele se recuperar e lutar ao lado dos monstros. Outro dos executivos fala que eles têm que invocar o Blast nesse momento. Só que o Sith, ele interrompe dizendo que o Blast não segue ordens, que eles não sabem a localização dele, e que pela força e feitos do Blast, ele tem o seu valor pra receber um tratamento especial. Mas tem certeza de que, se a humanidade estiver em perigo, ele vai agir, sem pestanejar. Nesse momento, o Narenka invade a reunião. Pra ele, é agora ou nunca. Já se passaram 24 horas, e eles têm que atacar agora pra recuperar o seu filho. Só que o Sekengar toma a dianteira dessa discussão como o comandante da missão de resgate. Ele garante que eles vão recuperar o seu filho, e tem como prioridade agora encontrar o esconderijo dos monstros, pra que assim eles possam agir. Após a reunião, a Tatsumaki confronta o Sekengar. Ela quer que eles ataquem o mais rápido possível, porque eles são mais fortes, e os inimigos têm medo deles. Mas aí o Sekengar adverte que é melhor eles não menosprezarem o inimigo dessa vez. Se não, pode dar bem ruim. Ele fala que enquanto eles estão conversando, o Imperador Criança tá fazendo de tudo pra vasculhar a área, em busca do esconderijo. Mas a Tatsumaki só quer nivelar toda a área sem problema nenhum, utilizando seus poderes. Mas ela não pode fazer isso porque agora tem reféns, então eles têm que ser moderados. O Sekengar mostra um relatório sobre o Drive Knight ter ido sozinho, porque ele tava confiante, nunca foi derrotado como um herói. Só que após ele ter invadido a base dos monstros sozinho, ele desapareceu sem deixar vestígios, então eles podem considerar que ele foi derrotado. A Tatsumaki diz que essa informação é irrelevante, e eles só precisam juntar todos os heróis e ir com tudo. Mas eles ainda têm três dias pra se preparar, pra que só após isso eles possam atacar. O Darkshine encontra e informa o grupo do Samurai Atômico sobre o plano. Esses doidos estavam procurando aleatoriamente, em qualquer lugar, pelo esconderijo dos monstros, pra só descobrir agora que ele fica na Cidade Z, por isso que eles não encontraram nada. O Amai Mask chega e questiona os subalternos do grupo do Samurai, e o Samurai Atômico responde que se eles forem capturados de alguma forma, eles têm que cometerem sepulcro, eles têm que tirar sua própria vida pra não se tornar um estorvo. Aqui se inicia uma troca de farpas entre os dois, onde o Samurai declara que seus discípulos vão proteger a Idouzinha, que é o Amai Mask, e o Amai Mask responde que só não é da classe S porque não quer. Mas a discussão fica séria mesmo quando o Amai Mask se declara mais forte que o Samurai Atômico. E aí, meu amigo, aí vai dar uma confusão bem grande. Caralho, o maluco é brabo! Mas corta pro Puri Puri Prisoner se juntando à equipe. Ele quer se vingar de seus companheiros que foram mortos e transformados em monstros no ataque à prisão. Mas tudo não poderia ficar melhor sem um suéter cheio de amor, que foi tricotado pelos outros prisioneiros. Aqui, o Kid Impero fala com o Drive Knight sobre a localização da base dos monstros, porque ele sabe que o Drive Knight só tá fingindo seu desaparecimento. Mas o Drive Knight não vai dizer a localização, porque é melhor um refém morrer que todos os heróis, indo pra localização dos monstros. O Kid Impero fica pistola pelo medo do Drive Knight, mas ele menciona sobre o Orochi e do mal que está de olho no mundo, então adverte sobre o Kid Impero não confiar em ninguém e acumular poder por si só pra que ele possa resolver as situações. Na cidade Z, a Fubuki vai até a reunião na casa do Saitama. Ela não esperava encontrar uma reunião lá, mas encontrou. Ela encontrou uns jogando só pra se divertir, outros se reparando e outros descansando. Afinal de contas, eles já são velhos. Mas quando ela chega, já é fuzilada pelo olhar de julgamento do Genos, como se ele perguntasse assim, o que você quer aqui, baranga? Ou algo do tipo. Ela se espanta com aquelas figuras absurdas da classe S na casa do Saitama, e todos em volta do Saitama. Mas não deixe de gritar com ele por não saber da situação com a associação de monstros. Mal ela sabe que eles estavam lutando até um pouco tempo atrás, e que foram eles que derrotaram a Centopeia Anciã. Ela fica espantada como Saitama acha tudo isso normal. Pra ele, é como se nada estivesse acontecendo. Depois de saber o estado de todos eles, ela chega à conclusão que só ela e o Saitama sobraram pra resolver toda essa situação. O engraçado é que ela sempre se coloca em pé de igualdade com o Saitama, como se ela tivesse força equivalente a ele, mas não chega nem perto. Ela tenta explicar toda a situação, mas o Saitama não está interessado. Ele tá se importando mais com estar perdendo pro King. Mas ele fica mais pistola em saber que o Garou, o caçador de heróis, está caçando heróis e não foi atrás dele. E até se questiona ou se pergunta, cara, ele tá indo atrás de todos os heróis e não veio atrás de mim. Será que é porque eu me chamo careca de capa? Essa parte ficou bem engraçada. Mas mal ele sabe que já solou o Garou e vai continuar solando até o final desse arco. Em um outro prédio, o Narenki ordena um grupo específico dele pra irem atrás do seu filho. Todos eles estão com trajes de batalhas tecnológicos que aumentem muito o seu poder. E aí ele acha que, com esses trajes, eles vão conseguir resgatar o seu filho. Mas mal ele sabe do que vai acontecer mais pra frente. Já na Associação de Monstros, o Garou desperta. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele lê uma carta com advertência pra que ele se mantenha no local, não bagunça em nada, só que ele taca o Foda-se pra essa cara. Ele não se importa. Aqui ele resolve mostrar como ele cortou o cabelo e como o cabelo dele tá bonito. Olha, gente, como meu cabelo está lindo. É, bicha! Com uma dor por todo o seu corpo, ele sai bisbilhotando cada canto da Associação de Monstros. Afinal de contas, ele tá com fome e com sede. Em um determinado local, ele encontra uma reunião de monstros, onde o Esquadrão Narenki está implorando por sua vida. Mas pra o chefão disso tudo, que é o Gyoru Gyoru, é imperdoável o que eles fizeram. Eles mataram dois dos seus soldados. Então, os monstros agora querem e gostam de revidar. Mas eles teriam fugido se não fosse um robô esquisito que apareceu em sua frente, que é declarado como sendo a Máquina Divina G5, um novo recruta dos monstros. Então agora estão todos ferrados, porque os monstros querem sangue fresco. Alguns monstros precoces atacam porque quem chegar primeiro ganha, mas eles acabam sendo mortos pelo ceifador real. Esse aqui é um sádico filho da P, doido pra torturar qualquer um em sua frente. Mas a Máquina Divina G5 dá uma ideia diferente pra o que eles podem fazer com esses rapazes. Eles podem utilizá-los como peões, já que cada um tem um traje personalizado que só funciona neles. Então eles podem ser usados como peões contra os heróis. O ceifador real não aceita porque ele quer torturar todos eles, mas é confrontado pela princesa monstro do S. Ela quer se encarregar de todos eles e disciplinar cada um deles. E aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês também não adorariam ser disciplinados por ela? Depois de uma chicotada em todos eles, eles ficam vigorosos. E eu acho que mais alguém gostou ou gostaria de ser disciplinado por ela. O ceifador real fica com uma abstinência tão grande que ele tá prestes a explodir e sair fatiando todo mundo. E aí ele sente o cheiro do Garou de longe e manda ele aparecer. Quando o Garou se põe diante de todos os monstros, o Gyoro Gyoro olha pra ele como um lobo olha pra uma ovelha. Tá doido pra possuir aquele corpinho. O Garou nota que quem realmente manda é um gigante que tá atrás dele. Mas é proposto pra o Garou fazer parte da associação dos monstros, mas não como um membro qualquer, mas um membro executivo. O que deixa os outros executivos bem pistolas, eles não curtiram muito a ideia. Mas pra isso, o Garou tem que se provar. Só que fica o questionamento. Se ele tá sendo convidado, por que ele tem que se provar? E aí quando é dito qual a condição pra que ele realmente se torne um membro executivo, o Orochi, que é o monstrão que tá atrás dele, que é o rei dos monstros, diz que ele tem que trazer a cabeça de um herói. Só que pro Garou, ele já atendeu essa condição. Mas só pra descobrir que todos com quem ele lutou estão vivos. Quem tá realmente morta é a sintopé anciã, que foi ajudar ele. Então o Garou simplesmente sai dali sem dar uma resposta, e acaba sendo perseguido pelo ceifador real e pelo deus inseto. Eles vão ficar de olho no Garou e trazer ele de volta. Já na cidade, o Garou encontra uma manifestação do partido dos adoradores de monstros, que tem como objetivo entrar em acordo com os monstros e fazer entregas de oferendas periódicas. Eles acham que só fazendo isso, eles vão se tornar amigos dos monstros e vão coexistir. Mas o Garou vai lá e dá um peteleco de razão em um deles, pra fazer com que eles pensem no que eles realmente querem fazer. O Garou nesse momento aqui tá pistola com todo mundo, tá no ponto de sair fatiando qualquer um em sua frente, e aí eu te pergunto, o que a fome não faz? Porque agora que chegou a hora do rango, o Garou come feito um cavalo. Ele pede todos os pratos do menu de um restaurante e come tudo, e aí ele fica 100% recuperado. Mas quem também tá no mesmo restaurante é o Saitama, que também encheu o bucho, mas eita, aconteceu uma coisa, ele esqueceu ou perdeu sua carteira. Ele até poderia explicar sua situação, mas ele olha por um cartaz e vê que o restaurante tem tolerância zero com ladrões, e tem um ex-herói como segurança. Então meu amigo careca de capa se ferrou. Mas de repente a salvação chega à sua frente, essa é a Fubuki que foi ao seu encontro. O Saitama não perde essa oportunidade e já pede um outro prato. Enquanto ela tenta ganhar o Saitama na lábia e trazer ele pro seu lado, o Saitama já colocou seu plano em prática, ele não vai perder essa oportunidade. Quando a batata chega, ele serve a batata à mesa, e logo o peixe come a isca. A Fubuki pega uma batatinha e come. O bom é que o Saitama consegue disfarçar bem suas intenções. Olha só pra carinha dele disfarçando as suas intenções. Mas o problema maior é que seu adversário tá cego em suas próprias intenções. Ela tá mais preocupada em trazer o Saitama pro seu lado, do que o que tá acontecendo nessa situação. Do nada, um grito de ladrão. Opa, mas peraí, o Saitama ainda nem começou a correr. Será o que foi que aconteceu? Ele foi descoberto? Por sorte, outro cara saiu sem pagar. E essa é uma deixa perfeita pro Saitama fugir. Ele foge deixando toda a conta pra Fubuki, já que ela comeu uma mísera batata. Aí ela vai ter que dividir ou pagar toda a conta. Longe dali, já comido e bebido, o Garou pensa em ignorar a ordem do Gyoro Gyoro. Pra ele, é algo ilógico. Ao longe, ele vê o Tariu sofrendo bullying mais uma vez, o que deixa ele bem pistola. O Tariu até tenta se desculpar por ter fugido antes, naquela situação lá com os heróis. E ele começa a falar sobre bondade e justiça, já que o Garou salvou a sua vida. Mas só pra deixar o Garou com vontade de vomitar. É nesse momento que o Saitama aparece e adverte sobre sair sem pagar ser errado. Ele fala, Nossa, cara, você não pode fazer essas coisas. Você não pode sair sem pagar. Mas como eu sou bonzinho, eu vou deixar passar dessa vez. Como se Saitama não tivesse culpa nenhuma no cartório. Só que essa ação também deixa o Garou pistolaço. Ele entende que aquele herói, aquele careca de capa, tá menosprezando a sua força. E mesmo que ele não queira seguir as ordens do Gyoro Gyoro, ele parte em direção pra arrancar a cabeça do herói. Afinal de contas, ele é um monstro, pelo menos em sua essência. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele acaba sendo derrotado pelo Saitama facilmente. De novo! Que nessa situação, é o mais culpado de tudo. Ele foi o cúmplice do Garou e acabou fugindo sem pagar também. Quando o Garou acorda, ele tá atordoado, sem saber o que aconteceu. Mas a situação só piora. Porque aqui o ceifador real e o deus inseto aparecem. E eles declaram que o Garou não é nada monstro. O Tareu fica completamente desesperado porque o ceifador real não é uma lenda. Ele é de verdade. Quando os monstros partem pra cima do garoto, o Garou se põe diante deles e não vai deixar que nada aconteça. O que é o pivô pra uma grande batalha acontecer. Mas antes, o próprio Garou é instigado a matar a criança pra se provar como um monstro. Aqui nos é dito a definição do que é um monstro. Ser um monstro é abandonar sua humanidade. Pra isso, o Garou tem que matar aquela criança que ele acabou de salvar. Ainda assim, o Garou fica preocupado com o Tareu e grita pra ele ir embora. Ele fica pistolaço quando o garoto diz que não consegue se mover de tanto medo. Mas é em situações assim que ele precisa ser forte. O Garou grita mais uma vez pra que ele se levante. E depois desse grito, até eu sairia correndo de tanto medo. Nesse momento, o ceifador real tenta matar o Tareu. Mas o Garou impede. Arremessa ele pra cima com um chutaço no estômago. Mas o monstro simplesmente gira feito um peão e cai em pé. Como se nada tivesse acontecido. Enquanto o Tareu foge, o ceifador real tem sua resposta sobre o Garou. Ele declara que o Garou não é um monstro. Ele é um inimigo. Então o Garou se prepara pra uma grande batalha finalmente começar. Na associação de monstros, o Gyoro Gyoro e o Homem Fênix discutem sobre o porquê mandar combatentes atrás do Garou. O que é respondido sobre o Garou crescer ainda mais. Aqui é revelado que o Orochi, o rei dos monstros, era um ser humano, que foi criado pelo Gyoro Gyoro até se tornar um monstro. Então o objetivo do Gyoro Gyoro é testar o Garou e criar ou tentar criar um segundo Orochi. Mas pra isso, ele precisa desgastar mental e fisicamente o Garou até que ele chegue em um estado quase à beira da morte. Mas se ele morrer no processo, então ele não vale a pena desde o começo. Aqui corta pra missão mega, hiper, super secreta do Zombie Man contra a casa de evolução. A gente pode ver ele todo pomposo e tals porque tá numa missão muito foda só pra descobrir que a casa da evolução já foi obliterada e ver só a cara de desespero da criança. Mas essa missão ela vai refletir muito o que a gente vai ver com o Garou e toda a sua evolução até o final desse arco. Porque o Zombie Man tem uma conversa um tanto amistosa com o Dr. Genos. Olha só o tamanho do presente amistoso que ele tá carregando nas mãos e trouxe pra usar com o Dr. Genos. Antes dele dar o seu presente, pergunta por que que ele não continua sua pesquisa. Aqui o Dr. Genos começa a falar sobre o limitador dos seres humanos e quando ele é quebrado. E algo ou cria um poder que vai muito além da evolução artificial. Enquanto o quebra-pau entre Garou e monstros começa, o Genos explica sobre a existência do limitador. Aqui a batalha do Garou finalmente se inicia. Ele começa com um soco no deus inseto, mas um soco que não atravessa sua armadura e ele acaba tomando dano. Ele tem que se esquivar de inúmeros cortes do ceifador real e direciona suas lâminas pro deus inseto querendo que ele se machuque, mas não dá nada. As lâminas não afetam o seu corpo. O deus inseto tenta esmagar o Garou no chão com um golpe muito poderoso mas ele se defende, mas acaba sendo mandado pra longe por outro socão. Ele pega impulso em cabos de energia e se joga de volta contra os monstros pra batalha continuar. Corta pra o Genos ou o Dr. Genos continuando sua explicação. Ele declara que o cara que conheceu que quebrou seu limitador pagou um preço. Ele pagou o preço de perder o seu cabelo de ficar careca e agora ele vive em um vazio imensurável. você o cara mais forte e não tem mais a emoção da batalha. Ele também explica a existência ou a criação de monstros que são fatores externos e internos que mudam algo ou alguém mas que essa mudança ou essa transformação não quebra o limitador. E ele até explica a diferença de monstros para as diversas criaturas com consciências que existem em determinados locais e essas criaturas são inimigos naturais dos seres humanos. Mas também explica a existência dos diversos heróis que são pessoas que nasceram com potencial para obter poder seja por trabalho duro ou dom natural seja evolução tecnológica ou experimentos científicos. Mas esse cara que o Dr. Genos conheceu é totalmente diferente. Ele foi uma pessoa normal que quebrou seus limites e expandiu seus horizontes. Eu sou o melhor. De volta à batalha a gente vê um Garou frente aos monstros mostrando o porquê a gente deve sentar direito nas carteiras da escola. Olha só a coluna dessa criança. O Garou sente que agora pode vencer. Os monstros ficam se acreditar mas agora vão para matar. Aqui o Garou cospe um dente no chão como intimidação que mais parece um meteorito caindo na terra. Esse dente aqui foi absurdo. Ele declara que aprendeu todos os movimentos dos inimigos e agora eles não têm mais chance. Mas para o espanto do Garou um terceiro monstro capturou o Tareu e trouxe de volta. Esse cara veio como vingança contra o Garou ou pelo que o Garou fez com ele no passado. Pistolaço o Garou grita que o Tareu não tem nada a ver com a história mas é nesse momento que ele abaixa sua guarda e recebe inúmeros ataques dos monstros. Ele foi fatiado sem dó pelo ceifador real e só não morreu aqui porque o deus inseto parou o ceifador mas parece que foi tarde demais porque o Garou já foi de Vasco. O Garou fica desacordado no chão em uma poça de sangue enquanto os monstros voltam para o QG com o Tareu. Já na casa do Saitama todos debatem sobre a localização do Saitama. Eles sabem que ele é muito forte mas com a sua personalidade problemática pode ser que o Saitama caia em uma armadilha. Só que esse pensamento passa rapidão porque logo em seguida o Saitama já chega. Todos pensam que ele derrotou o Garou porque ele está coberto de sangue mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que essa rapaziada ainda está fazendo na sua casa porque eles ainda não foram embora. Mas todos notam o Saitama diferente com um olhar de pesar. Será que o Garou era muito mais fraco do que ele pensava? Não, na verdade não foi isso. O Saitama só perdeu a sua carteira mesmo e por isso que ele está meio triste. Não demora muito para a Nevasca chegar. Ela chega com cara de poucos amigos com o repolho do Saitama e exige desculpas por ele ter deixado ela com toda a conta. Em meio aos delírios de ser o único discípulo do Saitama o Genus tem uma leitura de energia vindo em direção ao prédio então chega à conclusão que o único que pode lutar nesse momento é o King porque o Saitama está com seus danos psicológicos porque perdeu a sua carteira então ele não pode lutar. Mas com toda a sua pressão do herói o King identifica que esse cara que chegou e se invasou é um amigo e ele se revela sendo o Dr. Kuseno. Ele veio pessoalmente para reparar o Genus e pergunta quem derrotou o monstro que acabou com o Genus descobrindo que o cara que derrotou foi o Saitama. O Kuseno agradece a ajuda do Saitama como mestre do Genus e o Saitama aproveita para mandar todo mundo embora. Cara, aqui está muito cheio vão para suas casas. Mas o Kuseno trouxe um presente ele trouxe um ensopado deluxe de alta qualidade e logo após isso eles acabaram se tornando amigos mas não foi por causa desse ensopado deluxe o Saitama não seria comprado tão facilmente foi mais porque eles têm o Genus em comum eles ajudam o Genus de alguma forma. De volta à associação de monstros o ceifador real dá o relatório ao Gyoro Gyoro de tudo o que aconteceu ele se coloca no papel de vítima declarando que eles deveriam estar reclamando da missão não é como se ele não quisesse matar o Garou desde o começo e sobre o menino que ele trouxe ele trouxe para brincar mais tarde ele quer colocar seus impulsos para fora para não ter que atacar aliados por impulso aqui o Gyoro Gyoro declara que descobriu um localizador dos heróis então estima que o ataque deles começa em 24 horas aqui os principais lutadores dos monstros se preparam para a verdadeira batalha dentre eles nós temos dois ninjas monstros que tem como alvo o Flash Flash eles estão aqui disputando força entre si para lutarem contra o herói mas também um vampiro monstro que tem como objetivo matar todos os heróis e depois matar toda a associação de monstros para que ele possa reinar mas também um dos executivos Nian com monstros prisioneiros que querem matar o Puri Puri Prisoner já o Taril fica desesperado ao descobrir que o Drive Knight foi derrotado pelo menos uma das suas armaduras ele acaba sendo colocado numa prisão com o Agama o filho do Naring o Agama fica confiante que vai ser resgatado mas mal ele sabe que é uma isca e que todos vão morrer desde heróis até o seu pai ele cita que heróis da classe S vão vir ao seu resgate inclusive a Tornado o Blast e o King mas o monstro cita os executivos e a sua força monstruosa é quase como se eles tivessem sido criados por Deus até mesmo o King vai cair do lado de fora um outro monstro desperta o Garu se levanta em busca de vingança mas olha só as costas da criança olha só a escoliose do pai já na associação de heróis o Singer fala com o Imperador Criança que a Tatsumaki decidiu ir na frente e que o Tanktop Master e Metal Bat estão no hospital e que o Homem Cão de Guarda e o Metal Knight recusaram participar o Zombie Man o King Genus e Bang vão participar mas o Imperador Criança desconfia do Genus muito disso porque ele só entrou pra classe S recentemente e ele tá com medo de ter um traidor por isso resolveu tirar ele da missão o Bang também porque ele não capturou o Garu então o Kid Imperador perdeu a confiança nele quando o City ouve sobre tudo isso fica espantado com essa decisão ainda mais porque vão levar heróis mais fracos da classe A e B pra compensar esses heróis da classe S que não vão mas o Singer tem certeza que se eles forem bem sucedidos contra a associação de monstros aquela profecia não será um problema pra que eles possam resolver no futuro já na casa do Saitama temos início a um outro embate a um embate diferente uma guerra de colher ou melhor de hachis aqui nós temos uma briga gigantesca pra ver quem come as melhores partes do ensopado mas o Saitama só quer saber o que todos ainda fazem ali ainda por cima comendo o seu ensopado antes mesmo dele a Fubuki acaba expulsando todos dali mas ela não notou que ela também tem que sair e o Genus é o primeiro que quer expulsar o Kuseno pede pra que ele se acalme e fica feliz que ele tá se divertindo com seus amigos mesmo que o Genus não seja amigo da Fubuki o Genus fica mais pistola quando ela pergunta se o Dr. Kuseno vende as suas armas mas após isso todos podem finalmente degustar a sopa menos o King será que ele realmente morreu? após isso nós temos a invasão do Garou a associação de monstros agora com o inimigo e sua batalha contra o Oruji mas isso a gente só vai ver em um outro vídeo pra você assistir é só deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito porque vai ser o próximo vídeo que eu vou postar aqui se já tiver postado vai estar aparecendo aqui na tela final desse vídeo então já deixa o like se inscreve no canal se ainda não for inscrito eu me despeço por aqui um abraço e valeu e valeu e valeu